Cidade aqui. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Futura FM e pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, MADEMINAS, MADEFORRO e EUCAMAD. Ligue 3524 1422. RCN Notícias. Saúde da família é pra gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal pra cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente. Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Aí eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Compra me dar bem. Compra a explosão. Para concorrer, compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Brasil Medcard. Estoque materiais de construção. CRC VET. Marejão das baterias. Contrate Vistoria. Depósito de Gás Avenida. E Nova Tech. Destaques celulares. Restaurante bacana Marina do Lago. Laboratório Biocito. Explosão de Prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Seja bem-vindo a Nova Tech. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só. Aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista. A moda que veste você. Nossa variedade de roupas. E para os baixinhos nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Nova Tech você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Nova Tech. Salve, salve RCNers de plantão. Quarta-feira de cinzas. Mas é dia sim de trabalho, meu filho. Dia de informação do mundo esportivo. Porque estamos ao vivo na sua TVCHD. É canal 13.1 ao vivasso. No facebook.com.jpnews.ns. Facebook.com.culturatvc. O seu programete esportivo. Vamos dire... Aí diretor. Muito bem diretor. Você é lindo diretor. Eu sou Israel Espíndola. Ó, toca aí. Tamo junto. Junto. E vamos aos destaques do programa de hoje. Hoje tem decisão da Recopa Sul-Americana. Atlético Paranaense e Palmeiras lá no Allianz Parque. O jogador do Shakhtar Donetsk, o Smart Yer, de Mato Grosso do Sul, se embarcou ontem em Campo Grande. E o Grêmio foi desbancado pelo poderoso Mirassol, rapaz, na Copa do Brasil. Está no ar do RCN Sports. RCN Sports. Apoio Inovatec. Avenida Rosário Congro, 809. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Olha aqui o presentão que eu tenho em mãos. Ah, adivinha. É para quem já está participando da promoção Explosão de Prêmios. Lembra que eu falei que são vários prêmios que o Grupo RCN está sorteando? Pois é. Então você que fez compra em uma das lojas parceiras, fique esperto, porque no final do programa irei sortear aí este belíssimo capacete aqui da ProTorque. todo ele aí com a bandeira do Brasil, lindíssimo. Então fique esperto. Aguenta aí, deixa eu só colocar aqui. Valeu. Aí, sou. Muito bem. Agora sim, diretor. Vamos falar de Copa do Brasil? Rapaz, o Mirassol. Lembrando que este mês de março, em Três Lagos, o Esporte Clube participa de um evento lá em Mirassol. Pois é. O Mirassol, irmão, despachou o Grêmio já na primeira fase da Copa do Brasil. Que coisa, hein? Carol, conta pra gente. Com muito movimentado, o Mirassol derrotou o Grêmio por 3 a 2 nesta terça-feira em São Paulo e garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Agora, o Mirassol encara o Azuris. A equipe da casa começou melhor, pressionando muito e conseguiu abrir o marcador logo aos 4 minutos com o meia-campista Camilo. Mas ainda na etapa inicial, o tricolor gaúcho virou graças a gols de Diego Souza aos 19 e de Bruno Alves aos 22. Porém, antes do intervalo, Fabrício Daniel voltou a deixar tudo igual. Assim, a vitória final do Mirassol só foi definida no segundo tempo, quando aos 8 minutos, Camilo entrou na área Fabinho, que passou por dois adversários antes de marcar um belo gol. E a partir do dia 7 de março, a TVCHD tem novidades pra você. Cadê o... Cadê o... Não tem? Não tem? Não tem? A tradicional aqui? Troca de tela? Troca de tela? Troca de tela? Cadê o... Aê, diretor! Eu já tô ligado em você, diretor. Tem como fazer de novo? Tem? Então vamos lá. E a partir do dia 7... Aí, guri! Às 8 horas da manhã, logo após o RCN Notícias com a minha amiga Ana, você vai acompanhar aí o programa CBN Campo Grande, com a Dani Escher, direto da Rádio CBN. A capital do estado, os programas Pulseira de Prata e a Casa é Sua estarão em novo horário. No horário nobre da sua TV, o jornalismo policial e o entretenimento agora estarão coladinhos no TVC Agora. Então se liga aí. 11 da manhã, TVC Agora com o Rude Vieira. Meio de meio, rapaz. Pulseira de Prata com ele. O melhor, o mais lindo, o mais gato de Três Lagoas. Com Israel Espíndola. Uma da tarde com a topíssima, é, a Miss Três Lagoas, a Tati Simon. TVCHD, a única TV do MS com 7 horas diárias de conteúdo local. Se liga na TVC. E aí o RCN Sports... Filho! O RCN Sports... Ah, chuchuzinho. Pois é, o pai vai deixar vocês. O pai vai deixar. Mas a gente vai colocar esporte dentro do TVC agora, rapaz. Não vai abandonar você não, tá? Chuchu. Coisa linda do meu coração. Tamo junto. Ah, o RCN Sports vai pra dentro do TVC agora. É, meu filho. Não vai acabar esporte aqui não. A gente vai continuar falando de esporte aqui em Três Lagoas. Esporte regional, estadual e também vamos falar de esporte nacional e, claro, falar do esporte mundial. E por falar no esporte mundial, ontem à noite teve rodada da Libertadores da América e o Fluminense superou os milionários... milionários, superou milionários e se aproxima da fase de grupos. Conta pra gente, Carol. O Fluminense alcançou o seu primeiro objetivo na temporada. Avançou para a terceira fase prévia da Taça Libertadores, após superar o Milionários da Colômbia por 2 a 0 na noite de terça-feira no estádio de São Januário. Essa classificação foi de grande importância para o tricolor das Laranjeiras, que com ela garantiu ao menos uma vaga na Copa Sul-Americana, apesar de ter uma pequena vantagem. Após vencer na ida por 2 a 1 em território colombiano, o Fluminense não fez um bom primeiro tempo, tendo muitas dificuldades no setor de criação. Os gols do Flú foram do William Bigode e o segundo gol foi do colombiano John Arias. Na terceira fase prévia da Libertadores, o Fluminense pega o vencedor de Olímpia do Paraguai e Atlético Nacional da Colômbia, que se enfrentam na quinta-feira no confronto de ida. Os paraguaios venceram por 3 a 1. Ô diretor, tá bombando, hein? A galera já quer ganhar, a galera quer ganhar aí o capacete da Protorque da promoção Explosão de Prêmios. E meu amigo Ricardo vai vir fazer a pisadinha. E você que participou, se liga, Chuchu, que daqui a pouco tem o sorteio, porque eu tô aqui na 3 agora, ô diretor. Deixa eu mandar um abraço para o Luca Ledesma, Gisele de Asseta, Denilton Alves, a Eris Lange de Souza, Silmar Miranda, o Cícero Flamenguista também está comigo aqui. Muito obrigado, Alberto Cavalcante, Carlos Alberto Vitor. Rápido intervalo, daqui a pouco tem mais RCN Sports. Se liga. Seja bem-vindo a Inovatec. Transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica. Acompanhe só, aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta. E aqui é a moda do ciclista, a moda que veste você, nossa variedade de roupas. E para os baixinhos nós temos uma variedade de bicicletas. Aqui na Inovatec, você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica. Vem para a Inovatec! De volta com RCN Sports de quarta-feira de cinzas. É, acabou o carnaval, primeiro dia útil do Brasil, né? O pessoal fala que o Brasil só volta a funcionar depois do carnaval, então pronto. Hoje é o dia útil e já começa em pleno meio-dia, né? Menos o comércio que está desde o seu trabalhando. Ô, diretor, coloca aquele GC aqui que eu acabo esquecendo do nosso WhatsApp, que as pessoas podem participar do nosso programa. Basta mandar a sua mensagem no 6799273-2760. 99273-2760. Ninguém manda mensagem, mas tudo bem, eu estou aqui pedindo para você a sua mensagem. E por falar em mensagem, deixa eu mandar um abraço, mais um abraço todo especial para ela. Você sabe quem, diretor? Não, você não sabe. Para a Valéria Benedetti. Ó, um beijão para você, Valéria Benedetti. Você não conhece quem é a Valéria Benedetti? Você não conhece, pai? Eu conheço, eu conheço, filho. Não mexe. Deixa aqui meus telespectadores. Já não tem muito. Quando você já quer palpitar, rapaz? Valéria, obrigado aí por você estar sempre aí conosco, tá? Ô, Bia, depois você paga aquele café, tá? Essa, Bia, eu vou te contar, viu? E hoje tem a grande decisão da Recopa Sul-Americana 2022. A partida acontece às 21h30, horário de Brasília, lá no Allianz Parque. O duelo coloca frente a frente o campeão da Copa Libertadores 2021 e o campeão da Copa Sul-Americana 2021. Ó, o primeiro jogo terminou empatado aí em dois a dois. Ambos os times vão a campo com mudanças para a decisão dessa taça inédita para os dois. Nesta terça-feira de carnaval, o time Elviverde treinou normalmente e o Rafael Veiga falou dessa expectativa da partida de hoje. Roda! Eu não sei nem o que é carnaval, já faz uns 5, 6 anos. Mas fico feliz porque eu faço o que eu amo, nós fazemos o que a gente ama, então não é esforço nenhum. A gente tem trabalhado durante a semana, né, mesmo com o jogo do Paulista. A gente treinou bastante, tá muito motivado fisicamente, estamos muito bem, né. O Abel passou ali tudo o que ele acredita para a gente fazer nesse jogo. A gente entendeu muito bem a ideia, né, e a gente vai chegar muito preparado para o jogo de amanhã. O Atlético é um time, como você falou, já joguei lá, já passei lá um ano, sei como é que funciona, sei a motivação que eles têm, ainda mais quando enfrenta time como o Palmeiras. Eles vão vir para cá totalmente motivado também porque é um título importante para eles. Acredito que eles também não têm esse título. Então, como eu falei, vai ser um time que vai trazer muita dificuldade, vai competir muito, vai colocar muita intensidade e a gente tem que tomar cuidado, né, com os pontos fortes deles, né, mas também explorar aquilo que eles não são tão bons. Então tá aí, então, hoje à noite tem a decisão da Recopa Sul-Americana. Palmeiras recebe o Atlético Paranaense aí no segundo jogo e jogo decisivo. Continuando aqui com os abraços, Denilton Alves, Erislane, já falei, é isso, já falou. Ah, o Silmar Miranda, Luiz Gustavo, Semir José Dourado, o Eliton Reis, também a Márcia Eli, a Maica Borges e a Tuliene Azevedo. Obrigadão e uma ótima tarde de quarta-feira a todos, tá bom? Ó, e a Rússia vem sofrendo uma série de punições nos últimos dias em razão da sua campanha militar em solo ucraniano. Na última segunda-feira, por exemplo, a FIFA e a UEFA decidiram suspender a seleção russa e todos os clubes de futebol do país a participarem de qualquer competição organizada por elas, inclusive a próxima Copa do Mundo, que será disputada neste ano no Catar. Já o Conselho Executivo do Comitê Olímpico Internacional, o COI, recomendou que as federações esportivas internacionais proíbam atletas e autoridades russas e bielo-russas de competirem em seus eventos. A Federação Internacional de Vôlei anunciou nesta terça-feira, na última terça-feira, que não realizará mais aí na Rússia o campeonato mundial de vôlei que seria disputado na Rússia. Não vai acontecer. Seria no mês de agosto e setembro, mas por conta dessa guerra eles suspenderam o campeonato mundial e estão escolhendo um outro local onde os homens do vôlei disputarão. É lamentável essa situação. A gente é do esporte, não gosta de ficar comentando essas pensões de guerra, mas em pleno 2022, pós-pandemia, quando todos nós pensávamos, agora o ser humano vai mudar, vai ser mais amoroso, vai ser mais receptivo, aí vem aí esse Putin e provoca essa guerra. Lamentável. Bom, a administração da entidade da Federação Internacional de Vôlei, né, recomendou, inclusive, que vai procurar uma nova sede para o campeonato mundial. E por falar nisso, ontem à tarde desembarcou lá em Campo Grande o Smiley, que atuava no Shakhtar Donetsk. Carol. O jogador de futebol sumato-grossense Smiley desembarcou em Campo Grande na tarde de terça-feira. O atleta foi recebido pelos familiares que o aguardavam com ansiedade. O jogador não quis gravar entrevista, apenas a assessoria se pronunciou pelas redes sociais. O atleta estava com outros colegas de time do Shakhtar Donetsk e também da outra equipe ucraniana, Dinamo, em um hotel após a invasão russa à Ucrânia. Os atletas tiveram apoio do governo federal, da UEFA e da Federação Ucraniana de Futebol para sair da Ucrânia e voltar ao Brasil. Ao sair da Ucrânia, os jogadores se separaram em grupos, mas tinham o mesmo destino, Brasil. Bom, a gente sente muito pelos ucranianos, pelas famílias ucranianas. Claro, também tem muitas famílias russas que não têm nada a ver com a decisão daquele cidadão chamado Putin. Então não adianta a gente querer fazer aqui justiça e falar que todo russo é para a guerra, porque não é bem assim. Infelizmente, graças a Deus, os brasileiros estão conseguindo sair da Ucrânia e o Smiley já está em Mato Grosso do Sul. Agora vamos falar de uma explosão do bem. Olha, explosão de prêmios é agora, Chuchu! Presta atenção e nós iremos sortear neste momento o capacete da ProTorque, alusivo com a bandeira do Brasil, para você, já pensou? Lembrando que ainda neste mês a gente tem o sorteio do carro zero. Ainda há tempo de você participar. Basta fazer suas compras nas lojas participantes, preencher o seu cupom e, ó, cruzar os dedos e boa sorte! Já está no jeito, diretor? Olha aí o cara cruzando o dedo. Vai, fé, força, fé, fé. Vem, chama, chama que esse capacete pode ser seu. Rufem os tambores, diretor! Vamos saber então quem é o grande vencedor ou a vencedora, é claro, deste capacete. Na tela? Com você! Comigo? Com você! Comigo! Comigo, então, está aqui comigo, acabo de receber aí, Josemara Gomes de Sá. Final do telefone dela, 19h30, moradora lá na Vila Aro. Acaba de ganhar aí o capacete... Ah, o Tiagão está esperto, hein, garoto? Isso aí, mano! Daqui o capacete da ProTorque, você acaba de ganhar, a nossa produção vai entrar em contato contigo, Josemara, lá da Vila Aro. Tá certo? Que relação aí, meu filho? Hã? Meio-dia e... 47. O que acontece? Quem anda, come. Tchau! ICN Esports. Apoio Inovatec. Avenida Rosário Congro, 809. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade. Este lugar é...